Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas trazendo finalmente mais uma edição de agosto de Guerras Secretas e hoje a gente tem um número muito especial que é esse aqui Zegglogan número 1 já mencionei em vários programas aqui sobre Guerras Secretas a importância desse material e eu acho que é uma coisa que você realmente tem que dar uma olhada material com bom acabamento, papel RwC a gente tem aqui 52 páginas custando R$ 7,90 trazendo o Zegglogan número 1 essa daqui é a única das minisséries que compõe o todo de Guerras Secretas das 46 edições que a Panini vai trazer que vai vir no mesmo formato do original americano em 5 edições mensais todas as outras vêm compiladas em edições únicas essa daqui é a única que vem mensal essa daqui ganhou uma atenção especial porque além de ser um material bem interessante ela tem uma relevância muito grande para o futuro da Marvel afinal de contas o Wolverine da Marvel o Logan da Marvel a partir do fim de Guerras Secretas e início de Marvel Now 2.0 vai ser o Logan de Zegglogan recapitulando rapidamente Zegglogan é uma sensacional e estúpida minissérie de alguns anos atrás escrita pelo Mark Miller e que você tem que ler é algo assim imprescindível na coleção de qualquer leitor de quadrinhos principalmente se você curte Marvel porque é uma HQ fantástica essa HQ trata de um futuro alternativo onde houve uma grande batalha para conter o Hulk entre batalhas entre heróis e vilões que acabou que morreu praticamente todo mundo e só sobrou basicamente o Hulk e a família dele tomando conta dos Estados Unidos no meio disso a gente tem o Logan com uma promessa de que não vai mais usar as garras e nem a violência por causa de alguma coisa que aconteceu no passado dele e que é algo extremamente misterioso na revista uma revista fantástica, roteiro fantástico, arte mais incrível ainda como eu disse, você tem que ler e é um material relativamente fácil de se achar porque a Salvati publicou ele na coleção da Salvati Capa Preta e se você ainda não conseguiu pegar vai com o relançamento que está rolando e tudo mais existe uma grande chance de daqui a pouco estar na banca tem review aqui no canal de Zegglogan é um review antigo, pode estar meio defasado mas tem dá uma olhada nessa revista por favor, que você não vai se arrepender voltando agora para a questão Guerras Secretas Guerras Secretas, todo mundo já sabe o esquema a gente tem um mundo formado por vários universos alternativos que o Doutor Destino juntou todo mundo nesse novo mundo Marvel que é o único mundo que existe caso você não esteja acompanhando Guerras Secretas que deveria estar acompanhando você pode ler só essa edição não tem problema nenhum só entenda que isso é como se fosse um país desse novo mundo acabou pegando essa realidade desse futuro alternativo onde aconteceu o Vegglogan e agora ele é um país desse mundo novo que existe na Marvel durante Guerras Secretas esse país do Vegglogan e essa minissérie vai tratar justamente da continuação da história do Vegglogan nesse país do mundo Vegg que é esse novo mundo formado tá? então continua a partir dali Rodrigo, é imprescindível que eu tenha guido o Vegglogan? não é recomendável que você tenha guido mas não é imprescindível é recomendável porque, lógico você vai estar dando uma certa continuidade para a história mas não é imprescindível porque o que vai acontecer dá para você entender muito bem e outra coisa a gente tem aqui um grande resumo do que aconteceu tanto em Vegglogan quanto o que vem acontecendo em Guerras Secretas caso você não esteja lendo nenhum dos dois então dá para entender e eu já expliquei um pouquinho e aí dá para entender muito bem e o material que tem aqui Rodrigo é foda mesmo? é cara é muito legal nessa edição aqui a gente vê como eu disse esse Vegglogan querendo fazer justiça nesse mundo é um mundo que não existe mais justiça é um mundo realmente altamente complicado que por muitos anos quem tomou conta foram os Hulk o Hulk e a família dele e agora que eles não existem mais a galera, a bandidagem está querendo fazer gato e sapato de todo mundo e aí o Logan não vai deixar agora que ele acabou com a promessa dele de não violência ele realmente não vai deixar e a gente vai acompanhar isso como ele vai tratar desse novo mundo uma HQ muito legal com um ótimo roteiro do Brian Michael Bant embora essa edição ainda não tenha lá nenhum grande roteiro mas tem sensacionais cenas de ação é uma HQ extremamente violenta assim como foi o Vegglogan Vegglogan foi um negócio assim absurdo de violência e essa HQ promete muita ação e muita violência até o número 5 então como eu disse é uma mensal muito legal uma minissérie em 5 partes muito interessante e de grande relevância para o futuro Marvel e você vai se divertir lendo ela mesmo que você não tenha não esteja comprando a Guerras Secretas nem nada disso mas é uma coisa para você comprar que é legal tá ela faz parte de Warzones então as histórias dela embora façam parte do mundo Vegg embora façam parte realmente de Guerras Secretas elas não vão afetar diretamente a minissérie em 9 partes de Guerras Secretas mas como eu disse você pode comprar ou não o que é legal acho que vale mesmo que você não esteja ganhando Guerras Secretas a gente tem cara a sensacional arte aqui do Andrea Sorrentino agora como é Andrea agora eu estou na dúvida se o homem é a mulher mas irrelevante é uma belíssima arte uma HQ extremamente bem desenhada com uma arte bem diferente e bem legal acho que vai agradar a todo mundo e irrepreensível realmente não dá para falar mal dessa edição no final a gente tem uma coisinha peculiar a revista teria menos páginas obviamente mas a Panini acabou enxertando dentro de algumas dessas edições das Guerras Secretas algumas outras revistas que saíram dos Estados Unidos chamadas Warzones chamadas Battle Wars ou Secret Wars Journal essas edições lá fora foram pequenas histórias que traziam mais versões de mundo traziam mais acontecimentos que não obrigatoriamente eram extremamente relevantes a nada geralmente elas tinham mais um toque de humor nas suas histórias mas elas faziam parte justamente desse conceito de múltiplas realidades no mesmo lugar de trabalhar com essa coisa então em Dinastia M a gente teve uma historinha dessas agregada no fim e aqui a gente também tem algumas páginas de uma dessas historinhas tá no caso dessa daqui uma história que mostra todos os Wolverines juntos isso é uma coisa de louco particularmente não curti essa história mas ela não interfere em nada a revista tá você comprou e vai no bolo ah Rodrigo eles botaram isso é uma forma deles botarem mais ganharem mais dinheiro não sei o que na verdade é uma forma deles aumentarem a quantidade de coisas que você está ganhando de Guerras Secretas isso é relevante porque embora existam histórias bem fraquinhas e chatas pelo menos pra mim essa daqui foi foi bem fraquinha mas existem algumas muito legais que aí nos dá a esperança de que a gente vai poder acompanhar dentro de alguma das minisséries das outras que vão saindo por exemplo tem uma do Justiceiro que parece sensacional e que vai vir numa dessas Secret War Journal em alguma das edições e se a Panini fosse inventar de fazer um encadernado seria um encadernado que não ia vender então o Mal ou Bem é uma forma de você ler mais ainda de Guerras Secretas pra quem está acompanhando o máximo de material é sempre legal ter o máximo possível de publicações tá bom? espero que vocês tenham gostado do programa espero que tenha sido útil pra vocês não esqueçam de deixar sua curtidinha comentário dúvida crítica sugestão tá bom? mas compra cara compra que é bem legal se você é novo no canal bem vindo dê uma curtidinha aí passe a acompanhar a gente aqui pelo YouTube e lá pelo Facebook do Pelas Barbas de Odin qualquer coisa tamo aí fala comigo então um abraço e até o próximo